Eu peço agora ao nosso Vice-Presidente, ao Lumpino, para entregar-nos o certificado de participação. Eu peço agora ao nosso Vice-Presidente. Muito bem, estou aqui os nomes dos vencedores e em muitos anos que eu tenho visto, sei tanto dos vencedores como vocês sabem, não o faço, a mais falha uma ideia de quem é que vencer. Vocês viram que estão um pouco bem, vou abrir, vou ver para onde é que vocês. E a porta-bandeira para o Carnaval de 2018 da Escola de Samba Vai Quem Quer é... Eu peço agora às duas meninas que se cheguem para mim à pé. Só as duas muito nervosas, não está? Eu peço agora às duas meninas que se cheguem para mim à pé. Eu peço agora às duas meninas que se cheguem para mim à pé. Eu peço agora às duas meninas que se cheguem para mim à pé. E agora, a Débora não pode ir sozinha certamente, vamos então anunciar o Mestre Sala Carnaval 2018, com os dois à frente também, e o vencedor é Néstor Macro! Mestre Sala Carnaval Aplausos Aplausos A voz A voz A voz A voz Olha a delta em frente pra te ver a gente Vai ser uma mudança Ué, quase perto É muito buffet A hora leva a ir a pensar O outro o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL